Olá a todos, cá estou de novo. Hoje trago-vos um vídeo sobre baterias de notebook ou portátil, como lhe quiserem chamar. E este vídeo é um complemento de alguns que eu já fiz, em que vos mostro como eu testo as baterias dos notebooks antes de reciclar dentro delas as células ou pilhas 18650. Eu já vos mostrei num vídeo anterior como é que nós podemos validar a voltagem de uma bateria. Então aquilo que eu faço, eu já vos mostrei esta ginga joga, ou seja, nós no polo negativo temos um fio com dois pedacinhos de nickel tab e no polo positivo exatamente a mesma coisa. Aquilo que eu faço é, ao receber a bateria, eu vou ligar primeiramente o polo negativo no polo negativo e o polo positivo no polo positivo. Neste caso, esta bateria, como vocês podem ver, eu tenho a ligação, como já vos ensinei, a validar é quando os pinos estão para cima, ou seja, quando eles estão nesta posição, ou seja, nós temos o plástico por baixo e depois temos as ranhuras, nós ao inserirmos no polo da esquerda o polo negativo e no polo de direita o polo positivo, como vocês veem aqui, nós podemos validar se esta bateria tem voltagem ou não. Neste caso aqui, como vocês podem ver, eu não tenho mais nada ligado sem ser as minhas pontas de teste ligadas a este cabo com bocas de creme, ou seja, tenho o polo negativo aqui, o polo positivo ali e aqui exatamente a mesma coisa. Então, vocês podem validar que esta bateria, ela se encontra a 1060. Ou seja, nós ao ligarmos diretamente aqui, nós verificamos a voltagem, ou seja, a tensão a que se encontra a nossa bateria. Existem baterias, eu tenho um outro vídeo nesta lista de reprodução que mostro isso, em que nós temos que usar um segundo polo negativo, que eu já vos mostrei, para neste caso testar uma bateria que funcione nessas condições. Eu vou-vos então mostrar aqui uma outra bateria, esta é uma bateria da Dell, e neste caso nós temos um switch, ou seja, com a bateria virada com as ranhuras para cima, nós temos à esquerda o polo negativo. Vamos então inserir ali, um bocadinho de nickel tab, e à direita o polo positivo. Ou seja, no pinhozinho, ou seja, na ranhura mais à direita. Como vocês podem ver, a bateria encontra-se a 0V. Mas se eu utilizar o fio que eu tenho ligado ao polo negativo, para encontrar o switch, ou seja, eu vou colocar na primeira ranhura à direita do polo negativo, nada, na segunda ranhura à direita do polo negativo, nada, na terceira ranhura, oi, e como vocês podem ver, nós temos tensão na nossa bateria. Existe aqui um mau contacto, mas como vocês podem ver, a bateria está quase carregada. Ela está a 11.91 V. Se eu tirar o switch, que é este pinhozinho aqui, nós deixamos de ter corrente, ou seja, se vocês virem, tenho o polo negativo no mais à esquerda, depois fui indo para a direita com o outro polo negativo, de forma a encontrar o switch. Desta forma, eu validei que esta bateria tem carga, e então, esta bateria está boa. Eu posso a testar no notebook, validar isso mesmo, e verificar a sua capacidade, ou seja, o tempo que ela me mantém esse notebook ou portátil ligado. Mas aquilo que me traz aqui hoje, é, eu já fiz um vídeo anteriormente, em que as baterias que eu abro, eu tento sempre reutilizá-las. E neste caso aqui, eu tenho esta bateria, esta bateria é da HP, é uma bateria igual a esta. Como vocês podem ver, esta é uma bateria de origem, e está a funcionar, como eu vos mostrei. E esta é uma bateria genérica, ou seja, é uma bateria de marca branca. Esta bateria de marca branca, eu consegui abri-la, não danificando a caixa. Como vocês podem ver, pronto, ficaram aqui uns pontinhos onde eu coloquei a faca para abrir, ou seja, eu vou tentando abrir assim, devagarinho, carregando para dentro, para desligar os conectores. Temos que ter cuidado para não nos ferirmos. Aqui faço a mesma coisa. E então, eu consegui não danificar a caixa. Aquilo que eu verifiquei ao abrir a bateria, é que esta bateria se encontrava a 6V. Ou seja, ela baixou dos 9V, em que a BMS está ativa. Eu já vos mostrei num outro vídeo, como é que eu verifico isso. Ou seja, eu abro a bateria. Vou tirar então aqui, as minhas bocas de jacaré. E então, o que eu faço é validar a bateria, e ver a sua voltagem. Neste caso, vocês podem ver que ela já se encontra a 10.23V. 10.23V, porque eu a carreguei. Porque eu, quando abri a bateria, ela encontrava-se a 6V. Aquilo que eu vos vou mostrar então, é que, se eu voltar a ligar esta solução, ou seja, o palo negativo e o palo positivo ao meu multímetro, e se eu for validar, como vocês viram, nesta bateria, eu tenho apenas que ligar... Vou chegar lá mais para cá... Eu tenho apenas que ligar o palo positivo, no mais à direita, e o palo negativo, no mais à esquerda. E vocês podem ver que eu, sem utilizar o outro palo negativo para encontrar o switch, eu nesta bateria, tenho saída de tensão. Aquilo que eu vos quero mostrar então, é se eu ligar esta outra, a que eu recuperei agora mesmo, neste momento, vocês podem ver, eu tenho o palo positivo e o palo negativo ligado, eu vou tentar mostrar-vos mais próximo. Eu tenho então ali o palo positivo, o palo positivo sigo agora, vou colocá-lo de novo. Como vocês veem, eu tenho o nickel tab, tanto no palo positivo como no palo negativo, e neste momento, esta bateria, ela diz que tem 0V. O que não é verdade, como eu já vos mostrei, eu vou vos mostrar novamente, e neste momento, se eu colocar no palo positivo e no palo negativo, eu tenho 10,23 nesta bateria. O que é que acontece? A bateria desceu dos 9V, como eu já vos falei, e o que acontece é que, o circuito de proteção da bateria, ele vai desligar esta mesma bateria. Ou seja, se eu não fizer o bypass que já vos mostrei no outro vídeo, ou seja, utilizar só um fio para passar corrente do palo positivo para o circuito da bateria, ela não irá funcionar. Então, se vocês olharem aqui, eu vou tentar mostrar-vos, nós temos os pinos. O pin, como eu vos disse, quando nós estamos a olhar para a bateria desta forma, em que as slots estão para cima, o palo negativo é o mais à esquerda, são aqueles dois pingos, dois pingos que estão ali diretos, e o palo positivo é o mais à direita, que são aqueles dois pingos de solda, que estão mais à direita. Então, se o palo positivo é este, ou seja, o mais à direita, aquilo que eu vou fazer é fazer uma ligação direta daqui para o palo positivo, ou seja, criando então um bypass. E então agora, aquilo que eu vou fazer, será validar então de novo se já tenho a corrente na minha bateria, ou seja, a sair pela bordo. Neste caso aqui, aquilo que eu vou fazer é ligar, terem atenção onde é o palo positivo e o palo negativo. Vou ligar aqui. Vou ligar então aqui também no palo negativo. Neste momento, nós não estamos a validar a corrente, porque os meus alligator clips não estão ligados ao multímetro. É isso que eu vou fazer agora. Como vocês podem ver, está aqui o fio, ou seja, está ali ligado no palo positivo e no palo negativo. E então, o que eu vou fazer será ligar o palo negativo, o palo positivo, neste caso, e agora o palo positivo. E como vocês podem ver, aquilo que está a acontecer é que eu neste momento, depois de fazer o bypass, já tenho na saída, ou seja, desliguei agora, mas vou tentar mostrar de novo, já tenho na saída da bordo a voltagem da minha bateria, ou seja, palo negativo, palo positivo, e os 1021. Ou seja, neste momento, eu reativei a BMS, ou seja, a BMS, ela está de novo a funcionar. Então, aquilo que eu vou fazer é validar então o equilíbrio dos vários peques em paralelo, ou seja, abrir aqui um bocadinho, verificar o primeiro, ele encontra-se a 339, este outro encontra-se a 340, e o outro a 340. e neste momento, como vocês podem ver, a minha bateria, ela está equilibrada, cada um tem 3.4. Aquilo que eu vou então fazer será, agarrar então na caixa, colocar na caixa, de novo, a bateria, seja com algum cuidado, coloquei de novo, e então o que eu irei fazer será, fechar a minha bateria novamente. Ou seja, neste momento, ela não vai ficar muito segura, nem muito bem fechada, aquilo que eu irei fazer, será depois, abri-la, então, colocar uns pingos de cola, aqui, ou seja, cola super 3, aqui, e voltar então, a fechar esta solução, tendo então, recuperado esta bateria, na totalidade. Então, voltando a testar, aquilo que nós podemos validar então, vou buscar de novo aqui, os alligator clips, é que esta bateria, mesmo sendo de marca branca, eu consegui reativá-la. e neste momento, a BMS, ela está a funcionar. Eu não garanto, uma autonomia muito boa, desta bateria, tendo em conta, que pode haver, algumas das células, que estão, mais fracas, que as outras, ou seja, algum dos packs, em paralelo, ele vai estar mais fraco, que o outro. Vou então, só ligar aqui novamente, para vocês verem, e validarem, que neste momento, a bateria, ela encontra-se a funcionar. Como vocês veem, ligando aqui, o polo positivo, e o polo negativo, nós temos então, os 10, neste momento, 10.22, 10.21, que é a voltagem, em que ela estava há pouco. E como viram, com o simples bypass, em que nós colocamos, o polo positivo, diretamente ligado, ao polo positivo da borde, aquilo que acontece, é que reativamos então, reativamos então, a BMS, a BMS volta então, a funcionar, e vai salvaguardar, a nossa, a nossa bateria. Depois de colar, o que eu normalmente faço, para disfarçar estas imperfeições, é passar assim, uma foquinha, e depois, com uma lixa, dar uma lixadela, para ficar com o acabamento, melhor, e tenho então, uma bateria recuperada, que eu posso então, dar utilidade. Não necessitei então, como vos digo, de reciclar todas as, todas as baterias, que eu compro. Eu gosto também, de as recuperar, e devolvê-las ao mercado. Eu esta bateria, eu comprei, entre, o euro e meio, dois euros cada uma, e aquilo que acontece, é que, neste momento, esta bateria, eu vou vendê-la, por dez euros, tendo em conta, que ela tem carga, ela vai estar a funcionar, e ela ainda vai dar vida, a um portátil, a um notebook, por mais algum tempo. Espero então, que tenham gostado do vídeo, se gostaram, coloquem gosto, se não gostarem, coloquem que não gostam, partilhem nas redes sociais, como, realmente, podemos reciclar, e reutilizar, uma bateria de notebook, não com aquelas soluções, que eu vejo muitas vezes, em que se coloca a bateria, no congelador, durante dois ou três dias, volta-se a retirar, e, deixa-se descongelar, voltando a carregar, e ela, volta a funcionar. neste caso aqui, aquilo que eu fiz, foi reativar o BMS, e carregar, todos os packs, sejam paralelos, ou em série, à mesma voltagem, e desta forma, esta bateria, ela vai durar, durante mais algum tempo. Tal como, nas baterias, do telemóvel, do tablet, do próprio notebook, o meu conselho, é vocês, nunca deixarem, a bateria, descarregar, abaixo dos 20, de 30%, e nunca a carregar, a 80%, isto porquê? A mais de 80%, 85%, isto porquê? Porque nós vamos estar, a estressar, as nossas pilhas, seja carregando demasiado, ou descarregando demasiado. O que é que acontece? Se algum dos packs, em paralelo, que nós temos, dentro desta bateria, eles tiveram, neste momento, já não a consigo abrir, porque realmente, ela encaixou bem, mas, se algum dos packs, em paralelo, estiver, estiver mais fraco, que os outros, aquilo que irá acontecer, é que, se nós deixarmos, a bateria, baixar, dos 20% ou 30%, o pack, em paralelo, que estiver mais fraco, seja este, este ou este, ele vai chegar, a uma voltagem, tal como aconteceu, na minha bateria, no Alentejo, em que há um desequilíbrio, ou seja, estes dois packs, estavam a 360%, e estes dois, estavam perto, dos 3 volts, o que aconteceria, se eu deixasse, a bateria descarregar, abaixo dos 12, neste caso, porque é uma 4S, para termos, 3 volts, em cada uma, se eu deixasse, descarregar mais, estes dois packs, iriam ficar, abaixo dos 2,5, o que é que, iria acontecer, eles iriam se danificar, e iriam ficar, com uma vida, bem mais curta, que todos os outros, espero, espero então, que tenham gostado, desta série de vídeos, esta é uma forma, que eu utilizo, para não reciclar, eu próprio, estas baterias, ou seja, eu adquiro, as baterias, como se não, trabalhassem, ou com pouca autonomia, e aquilo que eu faço, é recuperá-las, ou seja, elevar a sua voltagem, e desta forma, trazê-las, de novo, à vida, fazendo então, o bypass, que vos mostrei, neste vídeo, e reaproveitando, então, esta bateria, desta forma, voltando a fechá-la, como vos estava a dizer, eu posso testá-la, então, no notebook, e verificar, se realmente, ela ficou recuperada, e quanta autonomia, ela tem, aquilo que não posso, voltar a fazer, como vos estava a dizer, é deixar esta bateria, descarregar, abaixo dos 20 ou 30%, porque isso significa, que um dos packs, aquele que vai estar mais fraco, ele irá, baixar, dessa voltagem, isto no caso, de vocês, não quererem substituir as pilhas, porque nós podemos, dessoldar as pilhas, e voltar a colocar, 6 pilhas, que nós já tenhamos testado, colocá-las em paralelo, e reutilizar, esta, esta BMS, e esta caixa de bateria, mas, com pilhas, ou células 18650, novas. Espero mais uma vez, que tenham gostado do vídeo, se gostaram, coloquem gosto, partilhem nas redes sociais, como vocês podem, reciclar, e reutilizar, as vossas baterias, recuperando-as, ou, se não as quiserem recuperar, porque já não dão utilidade, a este notebook, reciclar, as pilhas 18650, como eu faço, criar as vossas próprias baterias, como eu faço também, com as pilhas, que ainda têm, alguma capacidade, de armazenar energia, mais uma vez, me despeço, beijinhos e abraços, até à próxima, fui.